Então se o paciente apresenta quadro de frio e de fraqueza, fraqueza muscular mesmo, principalmente em membros inferiores, membros superiores, tá? Então o paciente vai andar, sente as pernas mais cansadas, mais pesadas, sente mais frio nos membros, sente mais frio de maneira geral, nós podemos usar pontos como VG14, tá? Nós podemos usar VG12, nós podemos usar principalmente mocha em VG13, por quê? Porque vai aquecer o frio, vai dar energia para essa energia circular e melhorar essa fraqueza muscular, tá? Se o paciente apresenta edema, edema, os membros mais edemaciados, se está retendo mais líquido, se está fazendo pouco xixi, nós podemos usar pontos como VC4, VC4, BASSO9, que ajuda a diluir a energia, BASSO9, Estômago 40, que ajuda a eliminar a umidade, tá? Nós podemos usar mocha em pontos como VC4 e VC8, VC4 e VC8, usar mocha para diluir essa energia, diminuir o edema, trazer uma melhora da circulação energética, tá? Pacientes com o traço de esteroide também pode ter distensão abdominal, distensão abdominal, tá? Prisão de ventre, né? Prisão de ventre, né? Constipação intestinal. Se tiver isso aqui, nós podemos usar pontos como BASSO15, ESTÔMAGO25, ESTÔMAGO27, IG4 e IG11. Então, você vai começar a ter uma linha de tratamento dependendo da sintomatologia do seu paciente, né? Então, ó, dependendo da sintomatologia, isso aqui nós estamos falando pro curto prazo, pro médio prazo, um padrão de reequilíbrio energético e emocional, tá? E no longo prazo, um reequilíbrio emocional, um reequilíbrio mental, um reequilíbrio temperamental. Tchau!